Meus amores, vou ensinar pra vocês esse desafio. Você faz assim, você faz assim, você faz assim e assim. Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Meus amores, antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra vocês, meus amores, sigam a gente lá no Instagram, pra gente tá falando pra vocês quando a gente postar o vídeo, entendeu? Tá comunicando vocês, porque muitas vezes, meus amores, o YouTube não notifica, entendeu? Então, a gente lá no Instagram, a gente avisa vocês quando a gente tá postando o vídeo. E meus amores, eu quero agradecer a cada um de vocês que foi lá no nosso site, entendeu? Compraram nossas roupas, muito obrigado mesmo, que Deus abençoe a cada um de vocês. Pra quem não sabe, graças a Deus, a gente realizou o nosso sonho, a gente tem um site online, entendeu? Vendendo nossas roupas, e se Deus quiser, a gente vai vender urso, vai vender um monte de coisa. Porque, gente, a gente tá muito feliz mesmo, porque é uma realização de um sonho, mais um sonho, entendeu? Mais uma conquista. Mais uma conquista. Meus amores, lá no nosso site, a gente vende roupa pra menino, pra menina. A gente tem conjuntinho, meus amores, é cada look, um mais lindo que o outro. Meus amores, vale a pena você ir lá conferir. O link tá aqui na descrição do vídeo, e também, gente, é preço acessível pra todo mundo, gente. Então, se você não foi lá ainda, tá aqui na descrição do vídeo, vale a pena você passar lá. E uma coisa que eu quero falar pra vocês, gente, é que essa realização de mais um sonho, né? Que foi a nossa lojinha, foi graças, gente, a Amazole Sistemas, gente. A Amazole Sistemas, ela fez todo o nosso site. Eles deram um super suporte pra gente, que a gente precisava. Porque a gente não entendia, né, amor, nada desse negócio de site. E além deles fazerem o site, eles deram o suporte necessário. Eles nos ensinaram a mexer na loja, e até hoje ainda, meus amores, eles nos ajudam. E tá dando um bom suporte, né? Eles dão suporte, eles estão ali pra qualquer coisa que a gente precisar. É, porque a gente sempre tem dúvida, né, de alguma coisa. E eles sempre estão ali pra ajudar a gente, né? Pra ajudar a gente, e a gente é muito grato a eles. Ricardo e João, um beijo pra vocês. Muito obrigada, a gente é muito grato a vocês, por vocês terem se dedicado tanto na nossa lojinha. E meus amores, você aí que quer fazer um site, entendeu, seguro, com pague seguro, com correio, tudo certinho, um site perfeito, entendeu? Meus amores, eu vou deixar aqui na descrição pra você estar entrando em contato, fazendo o seu orçamento e abrindo o seu grande sonho, o seu site. Você que vende aí pro Instagram, muitas vezes é complicado, entendeu? Porque tem que ficar respondendo, tem que ficar calculando o frete no correio. E na loja não, gente. Na loja a pessoa entra, a pessoa calcula tudo, a pessoa faz tudo sozinha. E aí é muito mais fácil, gente, adianta muito as vendas. Mas as pessoas confiam mais, quando passa pelo cartão lá no Pacto Seguro, as pessoas confiam muito mais. Então vale super a pena, você que tem um negócio, investir num site. Então eu vou deixar o telefone, o endereço, o site deles, tudo aqui na descrição do vídeo. Tá bom, meus amores? Meus amores, eu tenho uma notícia maravilhosa pra falar pra vocês. Meus amores, a minha mãe, segunda-feira, hoje é sábado, segunda-feira, a minha mãe e meu tio tá vindo pra cá pra morar com a gente. Meus amores, ó a Anne, graças a Deus, meus amores, de tanto eu falar pra ela, mãe, porque meu pai, quem é novo no canal aí, o meu pai faleceu. E o que que acontece? A minha mãe tava sozinha lá, tava sozinha lá junto com o meu tio. E ela tava, não tava comendo direito, meus amores, tava muito triste, entendeu? Então eu vendo ela triste, eu fico triste também, muito triste porque, pô, ela é tudo pra mim, entendeu? E graças a Deus, meus amores, de tanto eu orar e pedir pra Deus, Deus é tão maravilhoso que colocou na cabeça dela e ela pegou e falou, ô filho, eu vou ir pra Itão morar com vocês, eu não vou atrapalhar. Ela falou, você não vai me atrapalhar, mãe. E meu tio vai vir junto também. Meu tio conseguiu a transferência lá do serviço dele, aí ele conseguiu a transferência pra cá. Graças a Deus tem uma base aqui e ele vai trabalhar na mesma firma, entendeu? Meus amores, eu vou falar pra vocês o que que eu vou fazer. Eu vou pegar esse berço aqui, vou desmontar ele porque essa princesa aqui não dorme, não dorme no berço, né? Vou colocar, gente, uma cama de solteiro. É, vou colocar uma cama de solteiro. Vou tirar, meus amores, as coisas da Laurinha daqui e vou colocar no guarda-roupa nosso. Porque o guarda-roupa nosso, meus amores, é muito grande, entendeu? Então, tem muito espaço lá vazio. E o que que eu vou fazer, meus amores? Aqui vai ficar as coisas da minha mãe. Eu vou colocar uma cortina aqui, entendeu? Vou colocar uma cortina na janela pra ficar bem escurinho pra ela. É, né, filha? É, aí eu vou colocar o tapete aqui que a gente ganhou e... Vai ficar top. Vai ficar top, vai ficar bem aconchegante. E o que que eu vou fazer? O que que... E meu tio vai dormir na onde? O meu tio e o Igor vai dormir na onde? E, gente, ele vai dormir lá embaixo. Na sala. É, meu tio e o Igor vai dormir lá na sala. Por quê, meus amores? Se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo, a gente vai construir mais dois cômodos aqui em cima. Entendeu? A gente vai fazer dois quartos aqui em cima. Aí, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo, vai ficar melhor. Mas, gente, eu tô muito, muito, muito feliz. É, filha? Deixa eu guardar a roupa. Eu tô muito feliz porque eu vou conseguir cuidar do meu tio e da minha mãe, entendeu? Então, bora lá com a gente. Agora você vai desmontar e eu vou na faxina. Faxina. Aqui meus utensílios domésticos. Então, agora, então, bora faxinar. Bora faxinar. Bora faxinar. Raws of gold. Your body, oh, so close. No, I can't forget. No. Forget for. When I saw you on the dance floor. Oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now and. I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger. Cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud. Didn't catch a name over this crowd. Tchau. 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 Bom dia, meus amores. Gente, hoje é domingo. Ontem a gente não mostrou pra vocês como que ficou o quarto, porque já ficou tarde, porque a gente não limpou só esse quarto, a gente limpou outro também. Então a gente foi aqui emendando a faxina, lavei o banheiro, e acabou ficando tarde. E eu não filmei pra vocês o resultado, tá, meus amores? Mas agora eu vim aqui mostrar, ó, pra vocês verem que o quarto tá tudo limpinho, ó. Tá tudo bonitinho. Aqui, gente, esse colchão, como vocês sabem, já é um colchão que a gente tem, né, pra visitas. Aí eu forrei ele, deixei ele aqui pronto, ó. Por enquanto, enquanto a gente não colocar a cama aqui, aí tem um colchão aqui, um colchão de casal, tá bom? Aí aqui, gente, ó, o guarda-roupa da Laurinha ficou todo vazio. Eu limpei todo ele. Tá todo limpinho. Tá todo vazio também. E aí aqui na parte de dentro, ó, podem ver, vai ter um espaço bem legal aqui pra vocês guardarem as coisinhas dela. E aqui, gente, esse escobertor eu lavei ontem, que é um escobertor também, a reserva que a gente tem aqui em casa. E eu lavei, deixei eles limpinhos também, coloquei aqui, ó, secou. Ainda bem que secou, porque ontem o sol tava bem bom. E aí já tá tudo organizadinho, tá bom, gente? E, meus amores, amanhã já é segunda, né? E é amanhã que a Cissa vai vir, que a Cissa vai chegar junto com o João. A gente tá muito feliz. O Reginaldo, meus amores, vocês não imaginam como o Reginaldo tá feliz com isso. E outra coisa que eu queria falar pra vocês também, que é a cortina. Aqui ainda está sem a cortina, por quê? A gente falou que ia colocar tudo, a cortina. Só que como hoje é domingo, gente, só vai estar aberta a van pra gente comprar essa cortina. E na van, vocês sabem que não é muito barato as coisas. Ou seja, então a gente vai deixar pra comprar na segunda. E eu vou dar uma pesquisada, né? Vou dar um mandado pra gente comprar uma cortina, mas em conta, né? Pra gente colocar aqui pra ficar bem bonito também, tá bom, gente? Agora, então, a gente vai tomar café. Eu vou filmar pra vocês. O Reginaldo foi lá comprar pão. A Laurinha tá ali embaixo com o Igor. O Reginaldo foi lá comprar pão. O Reginaldo foi lá comprar pão. Meus amores, aqui tá um sol. A gente vai aproveitar esse sol e vamos ir pra praia depois de muito tempo, né, amor? Faz tempo, gente. Acho que a Laurinha tinha uns seis meses. Depois de muito tempo, a Laurinha tinha uns seis meses que a gente foi pra praia. E agora que ela tá com um ano e três meses, a gente vai levar ela de novo pra praia. Mas assim, gente, ela não vai entrar na água. A gente só vai mesmo pra curtir o sol, pra ela brincar um pouquinho na areia. A gente vai lá passear um pouco, né, amor? Olha o look de praia dela. Mostra o look de praia, gente. Ó, chinelinho. Faz tempo que ela não coloca chinelinho, shortinho. E o chapéuzinho, né, filha? Pra tampar o sol. Vamos colocar esse chapéuzinho, vamos. Tá ao contrário aqui, ó. Isso. Vamos colocar. Já passei o protetor solar nela, né, filha? É, filha. É o chapéu, chão. Gente, ela não gosta nada. Ela não gosta nada na cabeça, meus amores. Vou levar o carrinho dela aqui também, tá, amor? Vamos lá, vamos levar o carrinho. Vamos levar todas as coisas pra ela poder brincar na areia. A chapazinha da Laurinha. Meus amores, vou levar a pazinha e o baldinho pra ela brincar, né? E pra eu fazer castelinho. Eu não sei se eu vou conseguir fazer castelinho, né? Mas vou tentar, né? E eu tô levando também uma sacola de brinquedo pra ela se distrair lá na areia. Tem o canguru ali também pra caso a gente precisar, né, meu irmão? Pra passear lá. Partiu. 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 Ele constrói, ela vai lá e destrói Olha lá, olha o jeito que ele faz o cartelho dele Ai, não deu certo E ela tá toda feliz, gente É a primeira vez que ela É a primeira vez que ela vem na praia Depois que ela começou a andar, gente Então ela tá toda feliz, toda soltinha Ali tá o Igor Nossa amiga José, nossa amiga Anitta Oi, Anitta Ele também, ó O Igor tá batendo foto O Igor também, gente, desde quando ele tá aqui em Santa Catarina Ele ainda nunca tinha ido pra praia É a primeira vez que ele veio aqui em Santa Catarina Tá todo, todo também Meus amores, vim aqui falar pra vocês Que a gente não filmou muito lá na praia Porque tava com vento, gente Aí estava atrapalhando um pouco o áudio da filmagem, tá bom, gente? Por isso que a gente não filmou muito pra vocês Mas o que aconteceu? A gente veio embora A gente tomou um banho A gente foi pra igreja E aí a gente já voltou E agora eu vim aqui preparar a janta, meus amores Eu coloquei aqui na mesa Tudo que eu vou precisar pra eu fazer a janta Eu vou fazer um macarrão, meus amores É um macarrão simples Mas eu queria falar uma coisa pra vocês Que macarrão é aquele prato que tem na mesa de todo brasileiro dia de domingo, né, gente? Parece aquela tradição Que dia de domingo é dia de comer macarrão, né? A maioria aí das pessoas fazem macarrão dia de domingo Então eu vou mostrar pra vocês os ingredientes que eu vou fazer o meu macarrão hoje, tá bom? Já coloquei água aqui do macarrão pra ferver, tá? E aqui, gente, eu vou fazer o macarrão com calabresa, tá bom? Então eu coloquei aqui cebola, alho, a calabresa Vou cortar ela bem pequenininha, gente Pra deixar em pedacinhos bem pequenininhos Vou usar mais ou menos dois molhos de tomate Vou usar com minho sal E vou usar o macarrão E aí eu vou usar esse macarrão aqui de parafuso, tá bom, meus amores? Então vou colocar aqui o macarrão pra cozinhar Como eu disse pra vocês, já coloquei água Já coloquei um pouquinho de sal também Ela começou a ferver agora Vou colocar o macarrão, então Enquanto isso eu vou picando aqui A minha cebola, o alho e a calabresa, tá bom? Depois então eu vou voltar pra mostrar o resultado pra vocês Meus amores, e a gente vai finalizar esse vídeo, esse domingo Fazendo aquela Aquele gesto tão gostoso que vocês gostam Que é assim, gente, ó Tá quente Assoprar essa aqui, meu amor Tá gostoso? Bom, parabéns Tudo que você faz é maravilhoso Meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixe seu joinha Se inscreva no canal E meus amores, faça a diferença Faça a sua parte Entendeu? Que Deus tá vendo Tá bom? Um grande beijo pra vocês Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau